Música Oferecimento C.E.A. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o AmazonSat, entrevistando hoje James Basílio, que é consultor de imóveis, e aqui está falando sobre as oportunidades de investimentos em imóveis no mercado americano. James, eu queria te convidar agora, assistindo no nosso quadro Direto ao Ponto, a opinião de algumas pessoas em relação ao tema de hoje. Música Por que aqui hoje muitos brasileiros, principalmente aqui em Manaus, estão procurando morar fora do país? Bem, eu acho que o principal motivo das pessoas estarem em busca de imóveis nos Estados Unidos é a facilidade e praticidade aqui de você estar quatro horas, cinco horas de Miami, e também a questão de segurança, escola, faculdade, para quem tem os filhos, então hoje é uma excelente opção. They're actually one of our number one buyers right now, amongst other really strong buyers. On conversation that I've been having with my clients that are from Brazil, their primary focus is Miami, currently, because the developers in Miami are making it so easy for them to buy. Música Em todos os aspectos, é muito simples e muito direta. Não tem muitas burocracias. Realmente eles tentam fazer o mínimo possível de complicar a vida do cidadão em geral. Contra o Brasil, toda sorte de certidões é demandada, uma parte desse tamanho, o teste do pezinho do comprador tem que ser apresentado. A parte desse tamanho é uma coisa um pouco mais demorada, o processo, no caso do Brasil e nos Estados Unidos. A parte desse tamanho começa com o consultor, um consultor imobiliário que vai ajudar a escolher. Com certeza. Você tem que encontrar uma pessoa que seja principalmente correta. Isso aí eu acho que é a chave número um, que seja bem indicada por alguém que possa te atender. E cuidar de você, não só naquela hora de vender o imóvel, porque isso é muito fácil. O interessante é achar realmente um consultor de imóvel. Então, hoje, esse processo, não basta ter dinheiro, você também precisa transferir esse recurso pelos canais ordinários, transferir para o banco, abrir uma conta bancária, você precisa ter o equivalente ao CPF lá, o social security. Não, você não tem que ter social security. Você precisa visitar Miami para comprar? Você só tem que visitar Miami, você não precisa nem visitar Miami se não quiser também. Na verdade, seria necessário, se for financiar, ter um visto válido. Isso daí tem que ter. Você tem que ter um visto válido para poder... Visto válido, coragem e dinheiro, então é o que basta. Tem um bom consultor. Um pouquinho de dinheiro, não precisa nem muito. Um pouquinho de dinheiro e já resolvido. E como é a política de financiamento imobiliário? Como é que a análise de crédito, que requisitos o comprador precisa demonstrar? Bem, tem vários cenários diferentes, porque da forma que é feita lá, você pode ir diretamente com o banco ou você pega o mortgage broker. O que é o mortgage broker? O mortgage broker é uma pessoa que vai pegar toda a sua documentação e vai distribuir ela para vários bancos. Então, ele vai verificar qual dos bancos te dá a melhor opção de financiamento para você. Qual dos bancos vão estar interessados no seu caso. Então, é prático. De uma maneira ou de outra, eu tenho as indicações dos bancos que financiam isso também. Esse é um processo rápido. É um processo super rápido. Isso daí te aprovam. Se você tiver a documentação necessária, que não é tão burocrática, você precisa... Depende realmente do banco. Cada banco tem o seu guideline, que é os seus pré-requisitos, o que eles têm. Sua diretriz de negócio, suas regras de negócio. E, além disso, é caro manter um imóvel nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Pois é. Como é que você chega a essa conta? Sempre eu tenho essa pergunta, né? E o que eu falo é... Eu faço uma conta muito rápida e prática com os meus clientes. Porque, como eu vendo imóveis de alto padrão, eu já sei que meu cliente gosta de coisas boas. Então, você que é um cliente bom, você vai para um hotel geralmente bom. Então, a gente faz uma conta básica de calcular no ano inteiro quanto tempo você passa nos Estados Unidos. Soma tudo. Dois, três dias, uma semana. Vamos somar todos esses dias. Digamos que se você gasta dois meses no ano inteiro em Miami, você soma isso de que você gasta o hotel, você paga os custos total do teu apartamento. O que é que quer dizer? Você vai pagar o teu condomínio inteiro e vai pagar o teu IPTU anual. Se cobre completamente. Se você fizer a conta das vezes, até sobra, dependendo do valor do imóvel. Bom. E uma pergunta que também é recorrente. É melhor comprar por intermédio de uma pessoa jurídica ou uma pessoa física diretamente? Bem, como estrangeiro, tá? É uma questão... Eu não sou advogado nem sou contador, tá? Isso eu estou falando uma história que eu vejo que meus clientes fazem com análise dos dois, que você tem que ter. Você tem que realmente abrir uma empresa, que isso demora 24 horas para abrir, tá? Porque você fala assim, empresa, pensa que é uma coisa, um bicho de sete cabeças. Mas você vai lá e senta e faz uma empresa que no próximo dia já está criada e perfeita, para você comprar um imóvel. Pela questão de taxação, tá? Porque se você morre e compra um imóvel no seu nome pessoal, 40% do valor do imóvel vai para o governo. Tem que ter um planejamento tributário. Tem que ter um planejamento tributário, porque senão você acaba se metendo num problema. Que outros cuidados são imprescindíveis para quem vai comprar um imóvel? Eu acho que tem os steps, eu acho que tem assim, um, dois, três, tá? O primeiro realmente é um consultor de imóvel que lhe atenda bem. Você tem que ter um contador e tem que ter um advogado. Isso é uma economia que às vezes as pessoas querem economizar que não vale a pena. Isso é uma coisa que é uma economia barata. Penis. Exato. Porque custa muito mais caro depois. Por exemplo, eu conheço pessoas que compraram com outros corretores e compraram nome pessoa física. Então o que acontece? Eles passam algo por um dos dois, um milhão de dólares, 400 mil dólares vai para o governo. Inicialmente. Então a sua mulher, porque a gente geralmente mata o marido, o governo fica sócio da viúva. Entendeu? Muito bem observado essa informação, muito importante. James, e há uma preferência hoje por Miami por conta do clima, por conta dos custos financeiros ou porque simplesmente o brasileiro está cansado da insegurança, do trânsito, dessas questões que assolam as grandes cidades hoje? Eu acho que a pessoa está investindo no país e na qualidade de vida dele própria. Entendeu? Realmente é a qualidade de vida. Tem clientes que dizem para mim que chegando lá é onde ele consegue dormir, deitar e dormir tranquilamente. Que bom. E assim chegamos ao final deste bloco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Oferecimento Cian.